O Saber Direito apresenta um curso sobre o direito coletivo do trabalho. Nas aulas, o juiz do trabalho, Cláudio Vitor de Castro Freitas, analisa a estrutura e a atuação dos sindicatos. Fala sobre o Ministério Público do Trabalho nas demandas coletivas, o direito de greve e a flexibilização dos direitos trabalhistas, além das possíveis mudanças na legislação brasileira. Olá, pessoal. Agora vamos começar a nossa aula 3 sobre Direito Coletivo do Trabalho. Lembrando que na aula 1 analisamos a principiologia do direito coletivo do trabalho. Na aula 2 analisamos as entidades sindicais, como se estrutura a questão sindical no Brasil. E agora, na aula 3, vamos analisar soluções de conflitos coletivos. Como se dá, de que forma, o que pode ser solucionado, como ocorre a solução dos conflitos coletivos no direito coletivo do trabalho. E como é que acontece, como se dá essa solução dos conflitos em direito coletivo do trabalho, pessoal? Para que possamos entender até a forma realmente de como se soluciona um conflito coletivo no direito do trabalho, é necessário que tenhamos em mente como se dá a solução dos conflitos de uma maneira geral, seja individualmente, seja coletivamente. Então, uma ideia básica, pessoal, para a solução dos conflitos. As partes podem solucionar elas mesmas determinado conflito, ou elas requerem atuação de um terceiro para essa resolução, seja propondo ideias, seja conciliando, seja julgando, enfim. Pode ser, de acordo com cada caso, uma forma diferenciada de solução dos conflitos. E essa questão das soluções do conflito, pessoal, ela é prévia, inclusive, à instituição do Estado, do Judiciário no próprio Estado brasileiro. Aliás, de uma maneira geral, do Judiciário nos Estados unificados. Porque sempre antes mesmo da criação do Judiciário, as partes davam algum jeito de solucionar aquele conflito, seja pela força bruta, seja de uma forma mais pacífica. E essas formas de solução de conflito, pessoal, é importante que conheçamos, inclusive, algumas que se aplicam até hoje no direito brasileiro. E a primeira delas, pessoal, é a autotutela ou a autodefesa. Autotutela ou a autodefesa. O que é a autotutela ou a autodefesa, pessoal? É a parte, basicamente, se valer da sua força para obter determinado direito. É a parte que se vale da sua força para obter determinado direito. Como seria isso? Na violência. Há muitos anos, milhares de anos atrás, se entendia que justiça, conceito de justiça, é a lei do mais forte. Até a gente ouve esse tipo de brincadeira hoje. Mas, esse era o conceito de justiça muitos anos, milhares de anos atrás. Aquele que conseguisse, aquele que tivesse mais força, se impunha sobre aquele mais fraco, seja relacionado a guerras, seja a relações individuais. E essa autotutela, pessoal, existe no direito? É possível existir alguma forma de imposição através da força física para que se consiga algum direito? Primeiramente, é importante lembrarmos que a autotutela, ela é criminalizada. Existe o delito tipificado no artigo 345 do Código Penal, que fala do exercício arbitrário das próprias razões. O artigo 345 nos informa, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, detenção de 15 dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Vejam o que fala o artigo 345. 445, vou repetir o caput, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite. Vejam que o que é legítimo nem sempre é legal. Isso é importante que tenhamos em mente. Embora você considere um direito seu como legítimo, aquilo não necessariamente é legal. E para o Código Penal, pode ocasionar um delito de exercício arbitrário das próprias razões. Mas vejam a oração final, salvo quando a lei o permite. Existe alguma permissão legal, afinal de contas, para o exercício arbitrário das próprias razões? Sim, pessoal. Está no Código Civil, artigo 1210, parágrafo 1º, chamado Desforço Imediato. O artigo 1210, em seu caput, informa O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Aqui o artigo 1210 fala basicamente das ações possessórias. Então, fala da questão das ações possessórias, de manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório. Lá do Código de Processo Civil, está bem especificada a questão processual. E o artigo 1210, caput, ele especifica no direito material. E o seu parágrafo 1º, o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Veja, então, pessoal, o chamado desforço imediato, essa definição que a doutrina coloca, ele só pode ser exercido em eventual, especificando eventual necessidade e iminente risco, e desde que não seja exagerado. Então, vejam, pessoal, que o artigo 1210, parágrafo 1º, permite o exercício da autotutela sem caracterizar o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Nos casos em que está ocorrendo uma turbação ou um esbulho da posse, e desde que seja necessária, sem o uso exagerado de força, porque aí sim, havendo qualquer exagero caracterizado, poderá tipificar o delito de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 3, 4, 5. Então, cuidado, tipificado legalmente como permissivo da autotutela no direito brasileiro, artigo 1210, parágrafo 1º, desforço imediato. Então, vejam, pessoal, essa é a primeira, é o clássico modelo de solução dos conflitos, de uma maneira geral, não só trabalhista, dos conflitos de uma maneira geral, a autotutela ou a autodefesa, ou seja, o exercício da sua força em relação ao mais fraco, é um conceito de justiça muito antigo, claro, não vem sendo aplicado atualmente, mas que vem sendo permitido no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, no exercício da posse. Temos uma outra possibilidade de solução dos conflitos, pessoal, que é a autocomposição. Então, falamos da autotutela e da autodefesa, e temos também a da autocomposição. Não confunda a autocomposição com a heterocomposição. A autocomposição, como o próprio nome já adianta para a gente, ela permite uma composição do litígio pelas próprias partes, de forma amigável e sem a intervenção de qualquer outra pessoa ali na situação. Não há exercício pela força, não há vedação legal, e as partes podem compor aquele litígio de forma autônoma, sem a participação de um terceiro. É o caso, pessoal, natural, de uma forma amigável de composição, uma forma pacífica e amigável de composição. Agora, uma ressalva e um cuidado. Imagine a situação em que, agora, já puxando para o direito do trabalho, uma parte, ela negocia, o empregador negocia com o seu empregado, através de um acordo extrajudicial, o pagamento daquelas parcelas recisórias, por exemplo, ou o pagamento de qualquer direito que o valha. É uma forma de autocomposição. Estou te devendo dinheiro, você tem um crédito, realmente eu tenho um crédito, você está me devendo. Então, vamos compor aqui, não tem como eu te pagar agora. Vamos pagar aqui em duas vezes, em três vezes. Vamos fazer uma autocomposição. Vamos firmar aqui, por escrito, um contratinho, um acordo, aliás, um acordo extrajudicial, de encerramento de contrato, por exemplo, e ali faz a composição daquele litígio, daquele problema e está ok. Ocorre que esse tipo de acordo extrajudicial, pessoal, muito cuidado com isso, ele não é considerado, por exemplo, como um título executivo extrajudicial, vi de artigo 876 da CLT, e não é considerado válido para fins de direito do trabalho e processual do trabalho. Isso por quê, pessoal? Se vocês lembrarem lá das aulas de direito individual do trabalho, vocês vão se recordar da indisponibilidade dos direitos trabalhistas e renunciabilidade dos direitos trabalhistas, o que quer dizer que um acordo extrajudicialmente entabulado que verse sobre direitos trabalhistas que são indisponíveis, ele não pode ser aceito, ele não vai ser levado, eventualmente, numa demanda judicial como válido. Para fins de encerramento do contrato, pode ter encerrado o contrato. Mas, por exemplo, se a parte pleiteia pagamento da multa do 477, por exemplo, porque houve um pagamento atrasado, que ele parcelou aquele valor, ah, mas a gente fez um acordo, se for a juízo, esse tipo de situação, ele vai ser considerado em atraso, eventualmente, pagamento de multa do artigo 477. E existe ainda posicionamento doutrinário e jurisprudencial, que aquele acordo foi totalmente inválido, porque está aversão sobre direitos e indivíduos disponíveis, e aquela clássica máxima, quem paga mal, paga duas vezes. Então, esse é um dos motivos, inclusive, do nível, né, da quantidade, né, do aumento da litigância trabalhista, pois realmente não é possível aquele empregador, por exemplo, firmar um acordo extrajudicial de pagamento parcelado. A parte ajuiza a sua demanda, e, em juízo, é feito, por exemplo, uma conciliação para fazer o pagamento parcelado. Só que esse termo de conciliação, ele vale como título executivo, e pode ser executado, inclusive, com as multas que são incidentes naquele termo de acordo. Então, veja que é uma situação que ocasiona, posteriormente, um ajuizamento de uma demanda que poderia ser solucionada extrajudicialmente, mas que, segundo parcela da doutrina e da jurisprudência, é uma autocomposição que não iria produzir efeitos, ou seja, na verdade, é uma autocomposição nula de plenos efeitos, razão pela qual deveria o empregador pagar novamente. Então, cuidado com essa questão de autocomposição de acordo extrajudicial, ainda que não tenha intervenção, as partes estejam de comum, acordo de boa-fé, mas isso, para efeitos legais, segundo parcela da doutrina e da jurisprudência, é nulo de pleno direito por transacionar direitos indisponíveis, que são direitos do trabalhador. Então, vejam bem que essa situação tem a sua peculiaridade. Então, notem, pessoal, que essas duas formas clássicas de composição de litígios, a autototela ou a autodefesa, que é uma forma antiga, que ainda assim é permitido no direito ou no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, e a autocomposição, são as formas mais simplórias de solução de conflitos, sejam individuais, sejam coletivos, de uma maneira geral, a solução desses conflitos. Então, vamos ouvir aqui, pessoal, a primeira pergunta sobre o tema. Cabe autotutela no direito brasileiro? Então, vejam, pessoal, a primeira pergunta é exatamente a autotutela ou a autodefesa. Como dissemos aqui, reiteramos, é importante que vocês anotem isso, é permitido no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, como uma forma excepcional de uso da força para a solução de uma situação, de um conflito. Caso contrário, artigo 3, 4, 5 do Código Penal, uso arbitrário das próprias razões. É um crime tipificado no Código Penal, salvo aquela hipótese do artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, não tem o menor cabimento. E agora, pessoal, dando prosseguimento a essas formas de solução dos conflitos, tem uma, agora vamos analisar algumas outras, mas tem uma que é da maior importância, que é a heterocomposição. Heterocomposição. Diferentemente da autocomposição, a heterocomposição, ela pressupõe a atuação de um terceiro naquela solução do conflito, seja intervindo, seja não intervindo diretamente. Vamos ver as formas aqui. Então, na heterocomposição, as partes não chegam a algum acordo de forma autônoma, não chegam a algum acordo sozinhas. Elas precisam da intervenção de um terceiro de alguma forma para ajudar na solução daquela situação. E essa heterocomposição pode ser de mais de uma forma. Vejam, pessoal, que a doutrina e a jurisprudência colocam como formas de heterocomposição a mediação, a conciliação e a arbitragem, como formas clássicas de heterocomposição. E ali, a própria doutrina, ela coloca algumas diferenças importantes em relação a cada uma. pela mediação, pessoal, seria basicamente a atuação de um terceiro sem propor soluções para aquele litígio. Ele vai simplesmente lembrar para as partes que é necessário que uma ouça a outra, que uma faça uma proposta boa para que a outra aceite e assim chegam a uma composição. Vejam que o terceiro não apresenta uma solução para aquela situação. Ele simplesmente relembra as partes que é importante que elas ouçam umas às outras. É importante que elas façam propostas boas umas para as outras, porque a mediação leva a um acordo e esse acordo acaba sendo bom para todos, para evitar eventualmente demandas delongadas. Então vejam que a mediação ela serve basicamente só para que o mediador relembre as partes da importância do diálogo. O diálogo como de suma importância para a solução dos conflitos e evitar litigiosidades desnecessárias. Diferentemente, pessoal, da mediação, nós temos a conciliação. A conciliação, na conciliação também temos um terceiro, é uma forma de heterocomposição, solução dos conflitos, mas nessa conciliação, esse terceiro, ele apresenta uma proposta de solução amigável para aquele conflito. Ele ouve as partes, as partes fazem as suas propostas, esse terceiro ouve, faz as ponderações necessárias, ele pega o que foi aproveitável de uma parte, pega o que foi aproveitável de outra, propõe uma terceira hipótese, por exemplo, pode dizer que uma parte está mais correta, explicar os motivos pelos quais aquela proposta está sendo exposta, ele necessariamente tem que ouvir, deixar as partes falarem e tem que apresentar a sua proposta de forma bem razoável e que seja próximo à realidade de ambas as partes. Não adianta apresentar uma proposta sem qualquer realidade, fora de qualquer âmbito de aplicação, que uma parte não vai conseguir solucionar, não vai conseguir seguir, porque a ideia é exatamente a de conciliar. Ele vai apresentar uma proposta analisando aquelas que foram apresentadas para que consiga solucionar o conflito. Vejam que essa ideia da conciliação, essa ideia da mediação, elas vieram nesse novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, ele deu grande importância a esses dois temas, da mediação e da conciliação. Essa temática, ela visa exatamente a tentar desafogar o judiciário com demandas que eventualmente não seriam tão necessárias. Então, se tenta exatamente uma mediação ou uma conciliação pré-processual, se tenta uma conciliação inclusive durante o processo, uma primeira audiência de conciliação, isso na Seara Civil, porque na Seara Trabalhista nós temos já a tentativa conciliatória no início e no fim da audiência, artigos 846 e 850 da CLT, isso é uma novidade no Código de Processo Civil, nas audiências civis, uma audiência específica inicial de tentativa conciliatória, nos juizados especiais havia essa tentativa antigamente, desde a sua instituição, na Lei 9099, 95. Então, vejam que o novo Código deu grande valor a isso, inclusive o CNJ já tem resoluções que versam sobre o tema da mediação e da conciliação, apresentando técnicas conciliatórias e técnicas de mediação, exatamente, para que se evite ajuizamento de demanda posterior. Então, o tema da mediação e da conciliação, ele vem sendo muito debatido, seja no CPC, seja na Série T, seja em legislação esparsa, seja no CNJ. Diferentemente da mediação, da conciliação, é a arbitragem, pessoal. Arbitragem. Arbitragem também é uma forma de heterocomposição, a solução de um conflito, mas aquele terceiro, aquele árbitro, ele não apresenta uma solução conciliatória ou mediadora, ele não atua como mediador simplesmente, pode até haver algum acordo eventualmente, mas a atuação final desse árbitro é deferir, prosseguir com uma decisão que vai interferir na esfera jurídica e social de ambas as partes. O árbitro, na técnica da arbitragem, não é uma técnica judicial, ainda que a sentença arbitral, segundo o CPC, tem a força de título executivo judicial, ela é equiparada como título executivo judicial, ainda que não seja uma atuação judicial, nesse caso, o árbitro, ele propõe, ele vai impor a solução para aquelas partes. Não vai tentar mediar, não vai tentar conciliar. Passadas essas fases, não teve mediação, não teve conciliação, é apresentada para um árbitro uma ideia, as propostas são apresentadas e ele vai impor a dele. É diferente da mediação e da conciliação. E o que tem de grande importância no direito do trabalho a questão da arbitragem? É a seguinte, se aplica a arbitragem no direito do trabalho, é possível a arbitragem? Aqui temos que fazer dois tipos de análise, pessoal, que é a do direito coletivo e a do direito individual. Isso por quê? No direito coletivo, pessoal, nós temos o seguinte, no artigo 114 da Constituição da República, temos a previsão da arbitragem no caso da tentativa de negociação coletiva. Vejam lá, artigo 114, parágrafo 1º, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. E o parágrafo 2º, recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou a arbitragem, é facultado às mesmas de comum acordo ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, vamos ver já já a questão do dissídio coletivo. Mas vejam o que trata da arbitragem em direito coletivo. E essa arbitragem normalmente é feita pelo próprio MPT, Ministério Público do Trabalho, eventualmente é possível uma tentativa em mesas redondas do Ministério do Trabalho e Emprego, mas é uma arbitragem específica. Não é a arbitragem da lei da arbitragem da lei 9.307 de 96. Isso por quê, pessoal? A lei 9.307 de 96 é aquela que trata da arbitragem, câmaras arbitrárias, que fala da técnica da arbitragem de direitos patrimoniais disponíveis. Vejam o que fala a lei 9.307, ela fala que é permitida a arbitragem para direitos patrimoniais, direitos disponíveis. E a pergunta que se faz é, é possível a arbitragem para direito do trabalho, direito dos trabalhadores? Sempre se entendeu que não é possível, porque os direitos dos trabalhadores são indisponíveis. Tanto assim não é, que a lei da arbitragem tentou se modificar, o artigo 4º, parágrafo 4º, foi tentada a inserção desse dispositivo, que falava o seguinte, desde que o empregado ocupe ou venha ocupar cargo ou função de administrador ou de diretor estatutário nos contratos individuais de trabalho, poderá ser pactuada cláusula compromissória, que só terá eficácia se o empregado tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou se concordar expressamente com a sua instituição. Então, vejam, pessoal, que esse artigo 4º, parágrafo 4º da lei 9.307 de 96, ele seria incluído, mas ele foi vetado. Então, em direito do trabalho, em direito individual do trabalho, essa questão da arbitragem não é permitida, seja pela doutrina majoritária, seja pela jurisprudência majoritária, seja por esse veto específico à lei da arbitragem. E por que, afinal de contas, foi feito esse veto? Vamos ver o que diz, o que diz aqui a razão do veto. Vejam lá, o dispositivo autorizaria a previsão de cláusula de compromisso em contrato individual de trabalho. Para tal, realizaria ainda restrições de sua eficácia nas relações envolvendo determinados empregados, a depender de sua ocupação. Dessa forma, acabaria por realizar uma distinção indesejada entre empregados, além de recorrer a termo não definido tecnicamente na legislação trabalhista. Com isso, colocaria em risco a generalidade de trabalhadores que poderiam se ver submetidos a processo arbitral. o veto à lei, a essa alteração legal, ele colocou essa questão na distinção de trabalhadores porque esse dispositivo presumiria que trabalhadores de alto escalão poderiam relativizar seus direitos, diferentemente de trabalhadores de menor escalão. Isso ocasiona uma certa estranheza de análise, até porque a ideia principal é da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Então, houve esse veto, até o momento não tem qualquer andamento para uma nova inclusão relacionados a direito do trabalho. E também teve um veto pessoal relacionado a direito do consumidor por razões parecidas. Então, tanto ao consumidor quanto ao direito do trabalho não é possível o estabelecimento de arbitragem em direito individual. No direito coletivo não é aplicação da lei 9.307, não, direito coletivo é o artigo 114, parágrafo 1º, que é um outro tipo de arbitragem. Já no direito individual não tem esse cabimento. Tanto assim, não é, pessoal, que tem uma decisão muito importante do TST que fala dessa vedação da arbitragem em direito individual do trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ação civil pública, prática de arbitragem nos dissídios individuais trabalhistas. O Instituto da Arbitragem não se aplica como forma de solução dos conflitos individuais trabalhistas, seja sob a ótica do artigo 114, parágrafo 1º e 2º, parágrafo 1º e 2º da Constituição, seja à luz do artigo 1º da Lei 9.307, de 96, pois a intermediação da Câmara de Arbitragem, pessoa jurídica de direito privado, não é compatível com o modelo de intervencionismo estatal norteador das relações de emprego no Brasil. Quando se trata de direito individual do trabalho, o princípio intuitivo, o princípio da proteção do empregado, inviabiliza qualquer tentativa de se promover a arbitragem, alcançando, inclusive, o período pós-contratual, ou seja, a homologação da rescisão, a percepção das verbas decorrentes e até mesmo eventual celebração de acordo. Com esse fundamento, a SDI 1, por maioria, conheceu dos embargos interpostos pelo MPT, por divergência, e no mérito deu-lhes provimento para reformando a decisão que chancelara a atividade de arbitragem em relação ao período posterior à dissolução do contrato de trabalho, desde que, respeitada a livre manifestação de vontade do ex-empregado e garantido o acesso irrestrito ao Poder Judiciário, condenaram a reclamada a se abster de promover amplamente a arbitragem, envolvendo direitos individuais trabalhistas, inclusive após a cessação do contrato de trabalho e no que tange a tentativa e ou efetiva formalização de acordos entre empregados, ex-empregados e empregadores. Então, vejam, teve uma vedação total à arbitragem em direito individual, seja durante o contrato, seja após o contrato, seja para rescisão, seja para acordo. O TST, na sua SDI 1, o julgado é da SDI 1 em 2015 do ministro João Oretti da Lazen como relator, o julgado é o 25900 dígito 67 de 2008. 25900 dígito 67 de 2008. A SDI 1 bateu o martelo e simplesmente falou não cabe arbitragem em direito individual do trabalho, princípio da proteção e aquilo que tem lá na Constituição é para direito coletivo e o que está na lei da arbitragem é para direitos patrimoniais disponíveis. Não cabe isso, tanto não cabe e na vedou qualquer possibilidade futura nesse processo aqui. Então vamos chamar aqui uma pergunta sobre o tema, pessoal? Qual a diferença entre a mediação e a arbitragem? Então vejam, pessoal, a pergunta relacionada à diferença entre mediação e arbitragem e aquela mesma ponderação que fiz para vocês aqui, diferença entre mediação, conciliação e arbitragem. Mediação não tem atuação direta daquele terceiro e vai só lembrar para as partes a importância de uma propor uma ideia para a outra e não tem qualquer atuação dele ali. A arbitragem é quando não tem mais solução leva ao árbitro e o árbitro impõe uma decisão àquele caso, conforme conversamos agora há pouco aqui. E aqui também, pessoal, é importante quando falamos dessa forma de solução de conflito, analisarmos um tema que é de grande importância no direito coletivo do trabalho, que é o poder normativo da justiça do trabalho. poder normativo da justiça do trabalho. Por que, pessoal? O poder normativo da justiça do trabalho, ele vem tipificado lá no artigo 114, parágrafo segundo da Constituição da República. Artigo 114, parágrafo segundo da Constituição da República. Esse poder normativo da justiça do trabalho, pessoal, ele é um chamado poder anômalo, anômalo, é uma função anômala do judiciário, especialmente no caso, aliás, no caso único, específico, da justiça do trabalho. Ela atua para além de uma simples atuação judicial, ou seja, ela profere uma decisão, ele tem corpo de decisão, mas tem uma alma de lei. Vamos ver como é que se dá isso. Esse tipo de atuação do judiciário trabalhista, pessoal, decorre necessariamente de um dissídio coletivo que é proposto no processo do trabalho. Vejamos aqui o artigo 114 que citei para vocês. Vou repetir o parágrafo primeiro. Frustada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Parágrafo segundo, recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas de comum acordo a juizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a justiça do trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. E o parágrafo terceiro, em caso de greve em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público, o MPT poderá ajuizar dissídio coletivo competindo à justiça do trabalho decidir o conflito. Primeiramente, pessoal, quando falamos de dissídio coletivo, é bom que lembremos que existem algumas modalidades de dissídio coletivo, não é só dissídio coletivo de natureza econômica, como foi colocado no artigo 114, parágrafo segundo da CLT. Temos algumas modalidades. Dentre essas modalidades, nós temos a dissídio coletivo de natureza jurídica, que serve simplesmente para a interpretação das cláusulas ali da negociação coletiva, que estão ambíguas ou não ficou muito claro, dissídio coletivo de natureza jurídica, dissídio coletivo de natureza econômica, que é aquele exatamente que versa sobre cláusulas que impactem economicamente, financeiramente, o empregador e o empregado, que é nesse caso que o poder normativo ele é exercido, dissídio coletivo de natureza econômica. Temos o chamado dissídio coletivo de greve, para alguns não seria muito uma outra modalidade de dissídio coletivo, porque ele pode ser tanto jurídico quanto econômico, então o greve seria uma mistura de um e de outro, mas parcela da doutrina entende que é um dissídio coletivo de greve específico, tanto que ali o artigo 114, parágrafo terceiro dessa possibilidade é o MPT. temos um dissídio coletivo originário, que é aquele decorrente de um começo, da primeira vez que está sendo proposta uma solução para aquele caso e, eventualmente, pode ser revista aquela situação de dissídio coletivo de revisão, então um originário e de revisão. Então, seria basicamente essa classificação de dissídio coletivo econômico, jurídico, de greve, originário e revisão. Econômico, jurídico, de greve, originário e revisão. Nesse caso, do dissídio coletivo de natureza econômica, aí sim, como disse para vocês, é exercido o poder normativo da justiça do trabalho. E quem é que tem a competência para essa análise, pessoal? Não é o juiz de primeira instância, não, tá? Ou vai ser o TRT ou vai ser o TST de acordo com as competências, de acordo com cada atuação dele. No âmbito do TRT, eventualmente, no caso daquele de dissídio abranger o seu, a sua atribuição. No âmbito do TST, quando abranger mais de uma atribuição. Só uma pequena ressalva da lei 7520 de 86, lei 7520 de 86, é o artigo 12, que fala que os conflitos ocorrendo dentro do Estado de São Paulo, ele é solucionado pelo TRT da segunda região, que é de São Paulo. Porque São Paulo tem dois TRTs, TRT da segunda, que é São Paulo, e TRT da décima quinta, que é Campinas. Nesse caso, por um dispositivo legal específico, ele é solucionado pelo TRT 2, que é de São Paulo. Tem só essa ressalva aí. Agora, fora isso, abrangendo mais de uma situação, mais de um caso, mais de um Estado, vai para o TST. E o dissídio coletivo da natureza econômica, ele é proposto no órgão específico, digamos, no TRT. Nesse TRT, vai ser proferida uma decisão chamada sentença normativa. Então, no dissídio coletivo da natureza econômica é proposto, desse dissídio coletivo sai uma sentença normativa, que tem um corpo de decisão, de um acordo, ou mesmo, de uma sentença, aliás, só que ele tem uma alma de lei, porque ele cria situações jurídicas novas que vão impactar social e economicamente as partes, então ele tem uma cara de lei, digamos assim, então ele tem corpo de sentença e alma de lei, a doutrina semifala dessa classificação, e essa sentença normativa eventualmente sendo descumprida, ela vai sofrer para a sua execução uma chamada ação de cumprimento, tá? Não é ação de execução, é ação de cumprimento. E essa ação de cumprimento, sim, pode ser proposta lá na vara do trabalho, então vai ser numa das varas e não necessariamente e não no tribunal, vai ser numa das varas para ação de cumprimento de sentença normativa. Então cuidado com isso, tá? Competência para julgar o dissídio coletivo, tribunal, TRT ou TST de acordo com a abrangência. Dali sai uma sentença normativa eventualmente descumprida, vai para uma ação de cumprimento em primeira instância. Então cuidado com isso, tá pessoal? Então nós temos essa situação relacionada ao poder normativo e trouxe para vocês aqui duas decisões já clássicas do STF em 97 e 98 que fala basicamente de como pode haver essa atuação do poder normativo. Primeiro julgado STF, recurso extraordinário 19, 911, Pernambuco. 19, 911, Pernambuco. Falando sobre o poder normativo. Ele pode criar obrigações para as partes envolvidas no decídio desde que atue no vazio deixado pelo legislador e não se sobreponha ou contraria a legislação em vigor, sendo-lhe vedado estabelecer normas e condições vedadas pela Constituição ou dispor sob matéria cuja disciplina seja reservada pela Constituição ao domínio da lei formal. E um segundo julgado, um recurso extraordinário 114-836, a jurisprudência da corte é no sentido de que as cláusulas deferidas em sentença normativa, proferidas em dissídio coletivo, só podem ser impostos sem encontrarem suporte na lei. Esses dois julgados, pessoal, recurso extraordinário, 1911 e 114-836, eles são casos clássicos em que se começou ali a podar o poder normativo da justiça do trabalho, porque foi a partir dali que começou a valer o entendimento de que não pode ir contrário à lei, não pode ir contrário à Constituição, tem que encontrar esse limite em ambos, tanto na Constituição quanto na lei. Não pode atuar nem um pouco em desconformidade com essa atuação. E se for reserva de lei, também não pode atuar. Então, já teve esse primeiro entendimento restritivo sobre o poder normativo. E esse poder normativo, ele foi mais restringido ainda no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, com a emenda 45. Cheguei a ler para vocês aqui, mas observem qual foi essa restrição maior ainda que foi feita. no artigo 114, parágrafo 2º, fala o seguinte, recusando-se em qualquer parte a negociação, a arbitragem, facultadas mesmas de comum acordo, primeira ponderação, ajuizar o discípio coletivo da natureza econômica, podendo a justiça do trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então, veja, são duas ponderações aqui do artigo 114, parágrafo 2º. E eu começo aqui com a parte final, que fala que devem ser respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. O que quer dizer que, primeira parte ali, é como o STF vinha dizendo, não pode atuar para além da lei. Então, encontre um limite e um suporte legal, sempre, não vai atuar para além da lei. E a segunda parte, e também, observar o que foi convencionado anteriormente. Não pode ir contra eventual sentença normativa anterior, não pode ir contra eventual negociação coletiva feita anteriormente. Tem que respeitar aquilo que foi feito anteriormente, porque essas cláusulas que foram negociadas anteriormente, elas incluiriam, se incluiriam nos contratos individuais pelo princípio da ultratividade das cláusulas coletivas. Inclusive, faço um destaque de que essa súmula vem sendo revista pelo STF, que tem entendimento contrário, e, inclusive, recentemente, chegou a suspender a aplicação dessa súmula por entender que ela não seria aplicável. Então, cuidado com essa análise ainda, vamos esperar o STF firmar esse entendimento, vai demorar um pouco, mas vamos esperar um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, tem essa primeira ponderação, esse primeiro corte. Então, tem que estar no limite da lei daquilo que foi negociado anteriormente. Não posso ir para além disso, não. Mas o maior corte, o maior problema, a maior crítica ficou nesse comum acordo. É facultado às partes de comum acordo a juizar o dissídio coletivo. E por que essa crítica ao comum acordo, pessoal? doutrina e jurisprudência quase que unânimes. Houve um esvaziamento da justiça do trabalho, do poder normativo da justiça do trabalho, com a inclusão desse comum acordo. Por que simplesmente o comum acordo é praticamente impossível de ser obtido para a juizamento de um dissídio coletivo? Se se chega ao ponto do dissídio coletivo, já que não foi conseguido uma negociação anterior, não foi submetido a uma arbitragem anterior, é porque a situação está bem conflituosa. E para a parte aceitar, não, eu aceito esse, vamos lá, vamos ajuizar o dissídio coletivo. Isso é uma situação de muito difícil aplicação, é muito difícil a aplicação do comum acordo na justiça do trabalho. Vejam aqui, eu trouxe um julgado para vocês aqui, da SDC do TST, de 2012, o relator Maurício, desculpem, Márcio Eurico Vitral, Amaro, um recurso ordinário 4343, dígito 41 de 2010, 4343, dígito 41 de 2010, que ele fala o seguinte, a regra ante o que dispõe o artigo 114, parágrafo segundo da Constituição, é a exigência de comum acordo para instauração no dissídio coletivo, havendo como no caso clara evidência de que a parte contrária se opôs à instauração da instância, força é manter a extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 267.4 do CPC por ausência de requisito do comum acordo, recurso a que se nega proibimento. Vejam, pessoal, o entendimento do TST é isso, o comum acordo é necessário, é um pressuposto válido e necessário para instauração da instância para o dissídio coletivo, para, eventualmente, ajuizamento do dissídio coletivo. Não tem como sem comum acordo. Então, atualmente, o artigo 485, inciso 4, é um pressuposto processual específico da ação de dissídio coletivo. Há entendimentos que dizem que, se a parte, ela pode ajuizar sozinha, se a outra parte, se quer dar inerte, ele vale como um acordo, mas majoritariamente não é esse o entendimento. Deve haver o comum acordo expresso para o ajuizamento do dissídio coletivo, é um pressuposto específico da ação de dissídio coletivo. Vamos ver aqui, então, pessoal, uma pergunta sobre o tema. Eu gostaria de saber se o poder normativo da justiça do trabalho ainda existe. Então, vejam, pessoal, essa ponderação sobre o poder normativo é absolutamente importante, muito criticado na doutrina, muito criticado pela jurisprudência, especialmente nesse requisito do comum acordo que, segundo majoritariamente se entende, esvaziou o poder normativo, que já é anômalo, só o judiciário trabalhista possui e acabou sendo esvaziado nesse sentido. Pessoal, vou fazer algumas ponderações aqui antes de a gente encerrar. Trouxe algumas súmulas aqui para a gente. Uma súmula, uma OJ e um precedente, tudo do TST, tá? Uma súmula número 397 do TST que fala da ação recisória. Vamos ver aqui. Já atualizado com o novo CPC, tá? Não procede a ação recisória calcada em ofensão à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento em face de sentença normativa na qual se louvava ter sido modificada em grau de recurso por quem decide o coletivo somente se consubstancia a coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são, à exceção da pré-executividade e o mandado de segurança no caso de descumprimento do artigo 514 do CPC de 2015. Aqui, pessoal, relacionando a processo do trabalho, falando exatamente de uma ação de cumprimento, é que aquela decisão que foi proferida na ação de cumprimento, ela foi modificada em grau de recurso. Só para fazer uma ponderaçãozinha aqui em relação a processo do trabalho, eventual recurso da decisão do dissídio coletivo, ou seja, eventual recurso de uma ação, de uma sentença normativa, eventualmente proferida pelo TRT, é recurso ordinário para o TST, tá? Não é recurso de revista, não, é recurso ordinário que é o recurso cabível na forma do artigo 895 da CLT. Então, cuidado, botar um recurso de revista é considerado erro crasso, nem cabe fungibilidade, não. Então, a súmula 397 do TST faz essa ponderação que, enquanto não acabar tudo, não é formada a coisa julgada material, somente é formada a coisa julgada formal em dissídio coletivo, porque ele pode ser modificado em grau recursal. Então, eventual ação de cumprimento lá, enquanto está em grau de recurso, não faz coisa julgada material. Uma outra situação, pessoal, a J277 do TST. A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois depende de condição resolutiva, ou seja, da não modificação da decisão normativa por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento, uma vez que a norma sobre a qual se apoiava o título execuendo deixou de existir no mundo jurídico. Então, veja que a súmula 397, ela atua juntamente com a OJ 277 da SDI 1 do TST, porque enquanto não acabou o processo, eventualmente, havendo um recurso daquela sentença normativa, que já está sendo executada, porque está sendo descumprida, se nesse recurso modificou, podendo extinguir aquela ação, por exemplo, aquela execução cai por terra. Então, observem isso também. E por fim, pessoal, o precedente normativo 120 do TST, a sentença normativa vigora desde o seu termo inicial até que sentença normativa, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho superveniente produza sua revogação expressa ou tácita, respeitado, porém, o prazo máximo legal de 4 anos de vigência. Então, o prazo máximo de uma sentença normativa é de 4 anos. Então, cuidado com isso, não é de 2 anos como uma convenção ou como um acordo coletivo, não. É de 4 anos. Então, pessoal, fazendo só algumas ponderações finais para que encerremos aqui o nosso tema, é importante que vocês se lembrem então das formas de solução dos conflitos coletivos, especialmente, lembrando, da autotutela, a autodefesa, a autocomposição e a heterocomposição, especialmente mediação, conciliação e arbitragem, que vocês lembrem, e esse é um grande tema de direito coletivo, o poder normativo da justiça do trabalho, e como este poder normativo, ele vem sendo esvaziado por, tanto, pelo STF, já de um tempo, de 98, 99 para cá, quanto, especialmente, emenda 45 de 2004. Pessoal, importantíssimo observar isso, especialmente, o chamado comum acordo, como ele conseguiu, como ele vem conseguindo esvaziar esse poder normativo, lembrando, que para o próprio TST, o comum acordo, é um pressuposto processual específico da ação de dissídio coletivo, sem o qual, o processo extinto, sem resolução do mérito, necessariamente, o comum acordo, ainda que, como disse para vocês, parcela da doutrina, entenda que, eventualmente, é possível ajuizamento, e se a outra parte não falar nada, é o comum acordo presumido, mas, majoritariamente, não se entende assim. Ok, pessoal, então, aqui encerramos esse nosso tema sobre conflitos coletivos, como forma de solução dos conflitos coletivos, próxima aula, daremos seguimento ao direito coletivo do trabalho, analisando um dos temas principais em direito coletivo, que é o direito de greve. Ok? Obrigado pela atenção e até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também